O vídeo de hoje nós iremos retratar a doença que mais mata no mundo. Depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. É, é essencial identificar sintomas e procurar imediatamente uma ajuda médica. E com esse tema, vamos ver a opinião das pessoas, o que elas acham sobre o assunto, beleza? Mas antes, peço sua ajuda para fortalecer cada vez mais esse canal, se inscrevendo, é claro, e deixando aquele like maroto. Vai! Qual conceito você tem sobre depressão? Depressão é uma doença que eu acho que muita gente não dá a atenção que ela devia ter, que é muito comum e está presente, muito presente na nossa sociedade. Uma doença, né, que a pessoa fica desanimada, ela perde o sentido de viver, ela fica para baixo e tudo que ela vê na vida dela, ela vê como algo negativo. Para mim, depressão, ela é uma doença, tanto física como mental, que ela atrapalha o processo do indivíduo em sociedade. E aí isso acaba fazendo com que ela pare de criar objetivo, ela pare de querer viver e acabe pensando até em que se matar é a melhor alternativa. Pode agravar cada vez mais. É o grande mal do século, né, na sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade, para mim, com completa inversão de valores, acaba que gera muitos problemas psicológicos, né, porque muitas pessoas vão contra o que acontece, e acaba que não entende muito bem quais são os verdadeiros problemas. É um momento que a pessoa, ela, tipo, se isola, e a partir do momento que ela se isola, ela não quer ter contato com ninguém, e é o momento, pra mim, eu acho que é assim, quando a pessoa está passando por muitos problemas, e ela não se sente à vontade para compartilhar com a pessoa. Ela é o tipo de pessoa que ela passa por aquilo e ela guarda tudo pra si, então ela vai guardando, guardando, guardando. E a partir disso, ela começa a ter o seu psicológico abatido, porque ela, tipo, começa a pensar que a vida só é problemas, que não vai ter solução, que ela não tem amigos, que ela não tem família, e que ela começa a, tipo, pensar que a única solução é, por exemplo, tirar a sua própria vida. Na sua opinião, quais são os principais sintomas de uma pessoa que tem depressão? Olha, depende muito mais, as que são mais comuns é quando ela se isola, quando ela tem uma tristeza profunda, porque tem uma diferença sobre estar triste ou ser triste. Quando ela está triste, pode ser algo momentâneo, com a situação que aconteceu e deixou ela triste. Agora, quando ela é triste, uma tristeza profunda, e que ela não consegue se expressar, buscar ajuda, né, já é um indício de depressão. Falta de ânimo, ela não tem mais ânimo, falta de disposição no dia a dia. Eu acho que é muito subjetivo de cada pessoa, que vai de cada pessoa, mas acho que o isolamento, quando ela perde prazer pelas coisas que ela acostumava sentir prazer, e eu acho que uma crise essencial muito grande é que ela perca do sentido da vida. Ela se isolar, ela não vai querer ter contato com ninguém. Aquela pessoa que, por exemplo, na sua família, ela não quer, ela não desabafa com seus pais, não é transparente, ela só fica no seu quarto isolada e não quer ter contato com ninguém. E aí ela passa a ser aquela pessoa que a gente percebe que ela está abatida no seu olhar, a gente consegue perceber que ela não está bem. Desânimo, a falta de vontade de viver, assim, parece, pessimismo muito forte, e sempre choro, a energia baixa, assim, muito triste. A tristeza repentina, ela pode trazer depressão? Acho que depende muito da pessoa também. É, acho que uma coisa leva a outra. E depende muito, muito, muito de como é que aquela pessoa vive, da saúde dela e de muitos fatores. Eu acho que não é qualquer tristeza que significa que é uma depressão em si, que é algo muito mais profundo e não chega a ser, é, acho que as pessoas banalizam muito, né, isso de tristeza ser depressão e é algo muito mais profundo do que isso. Eu acredito que sim, porque, por exemplo, às vezes tu está feliz e tal, aí vem uma tristeza. Aí a partir dessa tristeza tu começa, tipo, depende, às vezes tu não consegue sair dela, entendeu? Ela vem repentinamente, mas às vezes tu não consegue sair dela. Tu fica ali preso e começa a pensar demais naquilo, não consegue mais ver uma coisa positiva e começa a ficar só naquela tristeza ali, naquele negócio triste, negativo. E aí tu fica preso ali, aí tu acaba evoluindo essa depressão. Eu acredito que sim. Também depende, né, de como a pessoa vai lidar com aquela situação. Tipo, se aquela tristeza repentina, ela permanece vivendo a cada dia ou horas, pode virar uma depressão. É, pode, se você não tiver a devida atenção a essa tristeza, não buscar saber, não conseguir... A introspecção, né, pensar por você entrar dentro do seu psicológico e refletir, com certeza isso pode criar uma bola de neve e se transformar em um problema maior que a depressão. Qual a sua opinião de pessoas que ignoram essa doença e acham que é besteira, frescura? Olha, pra mim é uma situação tipo de emergência, porque pessoas que ignoram a depressão estão ignorando as pessoas, né, aquelas... É porque é uma doença, mas muitos não veem como é uma doença. Veem como, como o senhor disse, uma frescura ou quer chamar a atenção. Mas é realmente de deixar, é muito preocupante ignorar uma doença como qualquer outra, que pode, sei lá, fazer com que o indivíduo escolha decisões bem difíceis, né, como tirar a própria vida. Eu acho que é uma falta de conhecimento, uma falta de conhecimento sobre a doença, porque tem gente que, tipo, até um tempo atrás eu nunca tinha... Eu também olhava pra isso e falava assim, ah, era frescura e tal, mas a gente não sabe o que o outro passa, até a gente passar por algo semelhante, a gente falar, pô, a gente tá tristão, às vezes fala assim, nossa, que vida difícil e tal, e começar a pensar nessas coisas, ficar negativo, não sair de casa, entendeu? Não ter vontade pra nada. Eu acho que é ignorância. As pessoas que ignoram são totalmente ignorantes e é meio assustador a gente ver que em pleno 2019 existe tanta gente assim. É muito comum a gente conversar com as pessoas e elas não terem uma opinião firme sobre o que é a depressão, porque elas simplesmente não buscam conhecer ou não lhes é oferecido informações suficientes pra que elas entendam o que é, entendam o distúrbio, entendam que depressão não é simplesmente uma tristeza, não é friscura, não é falta de Deus, não é, sabe? Não é isso. E eu acho que a gente, como ser humano, todo mundo deve buscar um pouquinho mais, ter empatia, mesmo que a gente não passe por isso, mas ter empatia de entender a dor do outro. E eu gostaria muito, como estudante de psicologia, que fosse mais oferecido, até pelo próprio governo, tendo informação suficiente pra que a gente pudesse entender e as pessoas pudessem ter mais ajuda, porque se pra elas já é difícil buscar ajuda, com tanta gente ignorante no mundo, pior ainda mais. Eu acho que é falta de informação, é um pouco de ignorância, porque como é algo novo, que antigamente as pessoas sofriam, com certeza sempre existiu a depressão, mas ninguém entendia o que era. E hoje em dia isso está sendo muito mais debatido, e muitas pessoas ainda têm a ignorância de achar que não é nada demais, que é besteira, mas é sim um problema muito sério. Acredito que a gente tem que entrar mais a fundo no assunto, e procurar ajudar as pessoas que tem, procurar unir e tal, pra que diminua, né, porque tem muita gente se matando, muita gente morrendo por causa disso. Eu acho que a gente não, quem somos nós pra julgarmos, né? Então eu acho que essa pessoa, ela é imatura, porque a gente, muitas vezes a gente, ah, depressão é frescura, mas a gente não sabe aquilo que a pessoa passa, né? Então eu acho que essa pessoa tá errada, em vez dela poder tá ajudando aquela pessoa, incentivando com a palavra, ela vai tá desmotivando mais ainda a pessoa, a partir do momento que ela vai falar que a pessoa tá com frescura, que isso não existe, que tá, que isso e aquilo outro. Então eu acho que essa pessoa tá sendo imatura, porque ela só tá pensando nela própria, porque ela poderia ser ela ou alguém da família dela que poderia tá passando por isso. Diante de uma pessoa com depressão, qual sua opinião, como os pais e amigos devem agir? Eu acho que o primeiro ponto de tudo é oferecer uma ajuda profissional, porque existem profissionais que são capacitados pra ajudar esse tipo de pessoa. Não é todo pai, não é todo irmão, amigo que vai saber lidar com isso, isso é totalmente normal. Mas eu acho que isso de você demonstrar que você se importa, que aquela pessoa é importante, já é algo extremamente importante em si. O pai deveria tentar levar o filho ao psicólogo pra tentar tratar a doença, tentar conversar com os filhos e entender o que ele tá sentindo, porque às vezes a frustração do filho é muitas vezes, vamos supor, tá na faculdade aqui e aí ele tem medo de, por exemplo, eu tirei um zero aqui em cálculo, faço engenharia elétrica, tem medo de chegar em casa e falar pro pai que eu tirei um zero pra mãe. Aí começa uma frustração pequena, aí ele fica aguardando aquilo, aí outra frustração no dia, vai juntando tudo, aí o cara vai começando a se sentir sozinho no mundo, e quando ele tem os pais ao lado dele pra dividir essas coisas sem ter medo e tal, isso fica muito mais fácil. Dar o total apoio, né? Dar o apoio e mostrar pra pessoa que tá passando por essa situação que ela não tá sozinha, que ela pode passar por isso, que ela vai conseguir. É difícil, é, mas tem que dar a total força e apoio, né? Atenção, escutar, respeitar e amar cada vez mais, né? Porque essa é a saída. Agir de acordo com a consciência, amando, respeitando, buscando saber realmente qual é o vetor daquele problema e pra, assim, poder agir, né? É tipo, é amar até o próprio problema, né? Porque se você não entender que você tá passando por aquilo e lidar de uma forma mais inteligente, esse problema vai se tornar cada vez pior. Bom, eu acho que de imediato ela deve procurar um psicólogo, alguém que saiba tratar dessa doença, né? Porque depressão é uma doença. e deve procurar ajuda. E também ele deve estar presente ali, porque, às vezes, os próprios pais, às vezes, acham, né? Alguns pensam que é frescura, que isso é aquilo outro. E acabam, isso faz com que a pessoa fique, ela piore, né? Então, acho que a primeira coisa que deve fazer é procurar um especialista nessa área pra poder tratar do problema. Na sua opinião, depressão gera outros problemas? Quais? Com certeza. Acho que a nossa mente, ela atinge todo o nosso corpo. Então, se uma pessoa tem depressão, ela vai, ocasionalmente, ter outros milhares de problemas, desencajear problemas que talvez ela fosse propícia ou não, tanto de saúde como na própria convivência dela. Sedentarismo, que é a falta de exposição, a pessoa fica sem sair, uma hora ela vai ficar sedentária. Ela gera anemia, porque a pessoa não consegue comer direito, então, ela ali não consegue nutrir o seu corpo suficientemente. Como ela gera os problemas de ansiedade? Pode atacar o coração, pode gerar gastritis, né? Com certeza, né? Problemas sociais e até mesmo físicos, porque a pessoa com depressão, ela vai estar mais desanimada, desmotivada, então vai sair menos, vai buscar menos o contato com outras pessoas, vai se sentir mais reprimida sempre e não vai buscar atividades físicas, que é um grande fator que auxilia o combate, né? Que ajuda você a reverter esse quadro. O afastamento da pessoa, o isolamento dela, então a pessoa vai deixar de ter o seu momento com a família, com os amigos, vai passar a ser aquela pessoa triste, abatida, que não tem expectativa de vida. Então, isso vai trazer vários problemas na vida dela, não só na vida pessoal, mas também na vida de trabalho, na universidade também, que ela não vai ter mais ânimo para estudar, não vai ter força. E a gente sabe que ser universitária, a gente tem que ter foco. Então, a partir do momento que a pessoa tiver isso, ela vai perder sua expectativa, não só da vida familiar, conjugal, mas sim também da vida universitária. Mais social, assim, é um grande problema que a depressão traz para as pessoas. E o que você tem a dizer a essas pessoas que têm depressão e elas não procuram um profissional, ou por receio, ou por vergonha, enfim? Cara, tem que entender o problema, aceitar o problema, é o primeiro passo, e depois buscar a solução. Se entregar, não tem que temer nada, não. A vida é maravilhosa e correr atrás, né? É buscar pessoas que estão preparadas para ajudar e, com certeza, é um quadro reversível, só acreditar, é o primeiro passo também. Uma pessoa com início de depressão, o que ela deve fazer? Ela deve reconhecer que não é o fim, né? E buscar total apoio. Vai ser difícil reconhecer, porque muitas pessoas procuram ignorar que não estão com depressão, ou acham que é só uma tristeza. Buscar o que está incomodando na vida dela, tentar achar, falar assim, isso é bom para mim, se perguntar, o que eu posso fazer para melhorar. Buscar ajuda, que é a coisa mais óbvia, e talvez não, talvez a mais difícil até. Entender que ela não está sozinha, que existem pessoas, ainda bem que se importam sim com isso. É uma pergunta um pouco difícil, porque eu acredito que eu não passe por esse problema, não me identifiquei ainda com isso, mas é buscar entender o problema. Buscar pessoas ali que vão ajudar ela, entendeu? Porque às vezes a gente está no meio, às vezes até o nosso meio prejudica a gente, a gente está com pessoas que estão pensando negativo igual a gente, geralmente as pessoas que têm depressão, algumas, elas estão no meio que tem muita gente ali que também tem depressão, aí acaba só o negativismo e tal, tentar buscar melhorar isso, tentar falar com o psicólogo, como eu disse, e tentar, de qualquer forma, sair dessa situação, né? E existem, ao mesmo tempo que existe muita gente que não dá valor, existem pessoas que se preocupam, que criam movimentos, que fazem diversos meios e proporcionam que essa pessoa se sinta confortável para ela ser ajudada, então buscar ajuda. Você acha que essas pessoas não procuram um profissional por quê? Medo, receio, vergonha? Eu acho que é tanto a questão da pressão da sociedade, o preconceito, depende muito, eu acho que o preconceito é uma barreira gigante, porque como ela já sofre com isso, do que as pessoas impõem, que isso é frescura, que, sabe, vários conceitos, a própria pessoa tem isso como verdade, então para ela, ela já tenta lidar com tudo sozinha, ou tenta comprar coisas que talvez para ela, sei lá, significam que vai ajudar ela, vai trazer alegria, que vão resolver aquilo no momento, mas não resolvem de verdade. Então é como eu disse, parece que é uma luta coletiva. É bem complicado, né? Porque não buscar ajuda faz com que o problema se agrave, né? Ela tem que buscar esse reconhecimento de que está com depressão, de que isso pode gerar consequências piores. Você já teve depressão? Já, já tive sim. Mas no meu caso, a minha foi devido ao relacionamento que tive, e aí como é o primeiro também, foi difícil lidar com o sentimento e tal, e aí eu fiquei preso um tempo, assim, quando acabou, eu fiquei preso um tempo sem querer sair de casa, sem querer fazer as coisas, achando que, pô, eu estava acostumado ali com a vida diferente, acabou, quebrou aquela rotina, falei, e agora o que eu vou fazer? Não, mas eu acho que eu já cheguei perto de ter. Apesar de ter crise de ansiedade, eu busco não com que isso gere a depressão, né? É complicado porque a crise de ansiedade, ela pode ser gerada pela depressão, como também não. Mas, felizmente, eu já estou melhor, já estou vivendo, nem sou aquela pessoa mais, aquela cabeça fechada, já está bem diferente a minha vida. Não, graças a Deus, mas estamos todos sujeitos a isso, por isso, temos, busco sempre agir de acordo com a minha consciência, é uma forma que me dá mais alegria no meu viver, um objetivo da vida, e por isso, eu às vezes me vejo também sempre praticando muito esporte. Eu já tive aqueles momentos de tristeza, mas em nenhum momento eu cheguei a pensar que a solução seria tirar a minha própria vida, porque quem sou eu para tirar a minha vida, enquanto tem muita gente que está lutando, né, para poder ter uma saúde, então eu penso que sempre tem alguém pior que eu, Então, quando eu estou triste, eu busco ajuda, eu busco conversar com amigos, com líder. E o que é que você fez para não chegar a ser uma depressão? Olha, eu busquei ajuda, tenho buscado ajuda terapêutica, psicólogo, para não gerar uma depressão. É, pessoal, o problema é sério, e se você tem depressão, procure imediatamente ajuda médica. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no meu canal, se você tem alguma sugestão de tema, coloca aqui nos comentários o tema, que a gente vai fazer o vídeo. Beleza? Valeu! Obrigado por você ter assistido até aqui o vídeo, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!